A procura por atendimento nas unidades de pronto atendimento tem aumentado 50% e com isso deixado a unidade assim, super lotada, como vocês estão acompanhando as imagens. Somente no sábado foram aproximadamente 190 atendimentos. Desses 190, 50% era provocada pelo vírus. E com isso, as unidades de saúde também, básicas, tem super lotado. A procura por médico, por atendimento, tem sido constante aqui no município de Rolim de Moura. O diretor da UPA vai explicar com detalhes, além desse atendimento devido ao vírus da gripe, outras situações também que tem deixado a unidade de pronto atendimento super lotada aqui no município de Rolim de Moura. A gente sempre fala, né, só tiramos as gestantes daqui, mas as pessoas acidentadas estão chegando, os baleares estão chegando, os faqueados estão chegando, os acidentes, né, nesse período chuvoso está se aumentando de muito, né, então tem muitas pessoas, né, que são acidentadas e uma grande maioria desse povo, dos acidentes, eles são encaminhados para Cacoal, porque é uma fratura exposta, porque bateu a cabeça, precisa do neurologista. Então, M tipos de problemas acontecem. E aí nós temos ainda a população nesse sistema de gripe, né, então superlota as informações. Aí quando tem um acidentado, por exemplo, sai um médico da UPA levar esse paciente para Cacoal e só fica dois. E aí os transtornos só vai aumentando. E aí as pessoas, explicando novamente a situação da tabela de Manchester, ou Manchester, né, que o pessoal sempre fala, que é o vermelho, amarelo, verde e azul. Muitas vezes, quando você chega ali numa classificação, que você pega aí uma cor azul, essa é uma cor na onde que o paciente pode esperar até tanto tempo. Ou seja, não é que ele vai esperar esse tempo, mas ele tem que esperar o atendimento do vermelho, o atendimento do amarelo, o atendimento do verde. Então, se você está lá, você é classificado como azul, aí tem uma pessoa na sua frente, chegou dois verde, vai passar na sua frente, chegou dois amarelo, vai passar na sua frente, chegou dois vermelho, vai passar na sua frente. Então, essas pessoas, quando você chega ali que a cor já é verde ou azul, sugere-se, subentende-se que é um paciente que pode ir para o posto de saúde. Quer dizer, ele não é, corre risco de morte, ele não corre risco de forma alguma. Então, é um paciente que pode se fazer uma consulta nos postos de saúde, que pode fazer um tratamento profilático da doença. Ou seja, a unidade de pronto atendimento, nós cuidamos dos casos graves, chegou com os seus problemas de saúde, aí nós vamos atender. Esse paciente é urgente, esse paciente é emergente. Então, vou só classificação, só repetindo, verde, azul, atendimento de postos de saúde, onde você faz uma profilaxia da doença, onde você troca a sua receita. Quer dizer, o pessoal está vindo aqui na unidade de pronto atendimento para pedir um exame. Aí eu preciso fazer um eletrocardiograma, eu preciso fazer um raio-x, eu preciso fazer isso. Aí eles estão vindo na unidade de pronto atendimento. Porque isso pode ser feito muito bem nos postos de saúde. Atenção pessoal, as trocas de receita. Troca de receita é mensalmente, todos os dias. Uma vez por mês você tem que ir no médico para trocar receita. E aí estão vindo da unidade de pronto atendimento para fazer essa troca de receita. Aí acaba tumultuando a nossa emergência, aonde que um paciente está com a emergência e precisa ser atendido. O pessoal dos atestados. Nós temos um grande problema nessa questão de atestados. O cara faltou do trabalho. O cara inventou lá que perdeu a prova. Eles vêm na unidade de pronto atendimento para resolver um problema deles inerente ao nosso trabalho. Então esse tumultu, muitas vezes, é causado por essas situações. Enquanto está lá, sendo um paciente, sendo entubado, sendo medicado na emergência, os pacientes que estão ali tentando pegar uma testada ou trocar uma receita, acaba causando transtorno aí para o atendimento. E no final de semana acaba acarretando mais ainda, devido às unidades de saúde estarem fechadas. Somente a UPA que atende no final de semana. No final de semana e feriado, aí só temos a unidade de pronto atendimento, que é a nossa UPA. Os postos de saúde, eles estão fechados nos seus atendimentos. Nós desvinculamos o sentinela do hospital e começou a se atender os pacientes de Covid ou com sintomas gripais um pouco mais elevados, subentende-se que pode ser Covid, lá no centro-norte. Só que a parte da tarde, a parte da tarde, o médico de lá vai atender esses casos. Na parte da manhã, ele está atendendo os problemas rotineiros deles lá. Então, vem para a unidade de pronto atendimento, para a UPA, para fazer as suas consultas. E na sequência disso, se for fazer algum exame, um detalhe um pouquinho maior, é que nós encaminhamos para a unidade do centro-norte, onde que eles estão atendendo. Assim,